P1, chamando terranos para reconhecimento de origens. Atenção para chamadas em portal vórtex semente das estrelas. Alerta de renascimentos ocorrem. Artificiais continuam sendo removidos. Amostras de curas cristalinas são vistas. Perseguidores são expostos por perseguições. Perseguidores são desprojetados. Remoções de certificações de perseguidores ocorrem. Desconexões profundas ocorrem. Livres arbítrios foram respeitados. Cinturões quioperianos são ajustados. Minerações são diminuídas. Fronteiras universais começam suas flexibilizações amorosas. Visitas multidimensionais são autorizadas. Terranos entrando em transições corporais, colaterais evidenciadas. Sem rumos encontram-nos em verdade. Multidimensionalidade é evidenciada. Paradoxos temporais acontecem. Grãos divinos são plantados. Temporariamente, fim da transmissão. Pleia de Zoom potencializando o novo degrau PVSE. Observações sobre as notas. Pleia de Zoom são seres que trabalham em cima de potenciais e cálculos precisos. Há que se ter a mente e coração abertos para receber essas informações. Considerando que, primeiramente, o coração precisa estar livre de medos e preconceitos, já que a mensagem, como também informado anteriormente, é para o eu mais elevado. PVSE, SDE, significa portal vórtex semente das estrelas. Há também necessidade de se abandonar a racionalização das informações para não cair em estresse mental, já que só se conseguirá decodificar a mensagem se estiver mentalmente tranquilo. As informações são, em sua maioria, codificadas e direcionadas aos despertos na superfície e nos planos etéreos. Quando centrados no coração, conseguirão entender a energia das notas. Mesmo que a mente racional linear não consiga compreender o significado de alguns termos usados, esses exemplificados no glossário, conseguirá a nível superior compreender a energia. Legenda por Sônia Ruberti